A Ninja Forever Dragon 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 WTF? F**k! C****** Caralho, que porra foi isso que eu fiz agora, homo? Flete, meu irmão! Flete, meu irmão! Flete, meu irmão! Flete, meu irmão! Sssh... Tchau. 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 Hum... Depois de 300 choques... Cara, eu choquei na penúltima nota, boi. Sacanagem, viu? Aí vem um amarelo, vermelho e verde. Aí eu choquei na porra do vermelho. Bati meu recorde. Tive que usar o auxiliar agora, boi. Ô, boi. Carai, mão esquerda lixosa do carai, boi. Fez eu perder um FC no final da música.